Então, treira, comprometido, estamos aqui, vamos lá, e sem lenga-lenga, vamos direto ao ponto aqui. Hoje é dia 7 do 7, aí faltam 13 dias aí pra prova do MPU, então, galera, foco, vamos lá. Vamos começar aqui as questões aqui, resolver as questões. E o seguinte, primeira questão, no que diz respeito aos Procuradores-Gerais de Justiça e aos membros do Ministério Público da União, julgue o item seguinte. Caso o Procurador-Geral da República cometa o homicídio qualificado, ele deverá ser processado e julgado por esse crime perante o Senado Federal? Não, galera. Crime de responsabilidade é perante o Senado Federal. Crime comum é perante quem? O STF, beleza? Homicídio qualificado perante o STF, porque é o quê? Comum, beleza? Isso aqui é um crime comum. Comum. Então, essa primeira questão tá errada, porque fala que é perante o Senado, sendo que seria perante o STF. Vamos pra segunda questão. Bom, aqui. Na Constituição Federal, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a três categorias. Direitos individuais, direitos coletivos, direitos nacionalidade e os direitos políticos. O que que tá errado aqui, galera? Porque restringe-se a essas três categorias, sendo que não restringe-se a essas três categorias. Além dos direitos políticos, ainda tem o direito dos partidos políticos. E ainda tem lá, escrito na Constituição, ainda existem outros direitos, lá, 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 lá. Então, essa questão tá errada, entendeu? Se não tivesse esse restringe-se, ó, tivesse assim, na classificação dos direitos e garantias fundamentais... É, calma aí, a classificação dos direitos e garantias fundamentais, há três categorias. Os direitos individuais, coletivos e direitos de nacionalidade. Apesar que ainda ele estaria falando que há três. Se falasse, compreende direitos individuais, coletivos, direitos de nacionalidade, direitos políticos, beleza. Mas, quando tá restringindo a questão, tá errado. Sem mais delongos. E é que precisaria ainda dos direitos de partidos políticos, e ainda existem outros, né, direitos fundamentais. Mas, vamos lá. Com relação aos direitos, direitos humanos previdos na Constituição Federal, julguei de sério. Os direitos fundamentais só podem ser garantidos quando regulamentados em lei? Não, galera. Não é só quando tá regulamentado em lei, não. Entendeu? Tem, sim, os direitos que... Que precisam ser regulamentados em lei, mas não é o caso. Tá errado essa questão aqui. Tá errado, tá errado, tá errado. É... Poxa, eu escrevi boa minha cara aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar o vermelho, né? Que burrice, né? Vamos lá. Errado isso aqui. Errado. Aí, vamos lá. Julgue o item. A Constituição Federal traz uma enumeração taxativa. Questão batida, né? Taxativa. O rol de direitos fundamentais é exemplificativo e não é taxativo. Então, essa questão também tá errado. Traz uma enumeração taxativa. Falou em... Rol de direitos fundamentais fechado, taxativo. Tá errado. O rol é exemplificativo. Ou seja, não exclui outros direitos fundamentais que estão aí na Constituição. Aí, vamos lá. Os direitos fundamentais arrolados pela Constituição Federal balizam o trabalho do servidor público. Ok. Considerando as disposições constitucionais insculpidas nos artigos lá, do 5º ao 15º, julgue os itens subsecutivos. O direito de petição só se aplica ao judiciário? Tá dizendo só se aplica ao judiciário? Não, galera. Se aplica ao executivo, ao legislativo. Então, tá errado isso aqui. Se aplica aos três poderes. Tá errado. Os direitos fundamentais arrolados pela Constituição... Ah, é a mesma coisa o enunciado, né? Aqui. Aí, aqui. É assegurado o acesso às informações de interesse... De interesse particular retidas pelos órgãos públicos. Sim. Correto, galera. É assegurado o acesso às informações de interesse particular retidas pelos órgãos públicos. Perfeito, essa questão aqui. Vamos lá. Questão 6. Agora vamos para a 7ª. Considerando as disposições constitucionais, blá, 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 blá. O fornecimento de certidão para a defesa de direitos ou para o esclarecimento de situações pessoais pelos órgãos públicos, em contra-respaldo constitucional. Galera, outra questão tranquila. Eu não trouxe aqui o dispositivo, porque senão eu vou levar muito tempo, galera. Ficar anotando aqui com isso aqui. Algumas eu até posso anotar, mas senão não tá não. Tá na Constituição aí de cabeça, eu não lembro. Mas tá correto. Direito de certidão. Assim como outra questão falando das informações de interesse particular. Estão corretas. Entendeu? Então, fornecimento de certidão para a defesa de direitos ou para o esclarecimento de situações pessoais pelos órgãos públicos, em contra-respaldo constitucional. Encontra sim. Vamos lá. Certo. Número 8. É incondicional. Olha só. É incondicional o direito à reunião. Com fins pacíficos em local aberto. Cuidado com esse tipo de questão. Ele tá falando que é incondicional. Não, não existe condições sim. Quais são? Prévio aviso. Mas o que? Você não pode frustrar reunião anteriormente marcada. Os fins tem que ser pacíficos, como tá dizendo aqui. E não pode ser com armas, né? Enfim, não pode ser com armas, geral, com arma pro alto. Porra, não dá. Então, o fim tem que ser pacífico. Não pode frustrar reunião anteriormente marcada. E tem que haver prévio aviso. Então, não é incondicional. Tem condições sim. Então, essa questão. Questão de número 8. Tá errada. Vamos lá. Eita. Já passei por outra aqui. Vamos voltar. Questão de número 9. Os direitos fundamentais arrolados na Constituição Federal balizam o trabalho do servidor público. Considerando as disposições constitucionais. Desculpe. Ai, caraca. Eu devia ter cortado esses enunciados aqui. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Galera, tá correto essa questão. E ainda sujeito o quê? A pena de reclusão. Beleza, galera? Então, tá correto isso aqui. Ainda tá sujeito a pena de reclusão. É inafiançável, é imprescritível. E ainda está sujeito a pena de reclusão. Vamos para a questão de número 10. O que que está dizendo? Eu julgo os índices. Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Pessoal, perfeito isso aqui, né? Ninguém fará ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Entendeu? Então, tá perfeito. Tá conforme a Constituição. Vamos lá. 11. As cartas dirigidas a servidor podem ser livremente abertas pelos órgãos de segurança institucional? Galera, não. Não é livremente abertas, né? Porque a própria Constituição, ela fala sobre o sigilo das comunicações, né? Esse aqui eu vou colocar pra vocês, se vocês quiserem, tá no artigo. Porque tem exceção, né? Artigo, olha só. Tá vendo a dificuldade pra escrever isso aqui? Artigo 5º, inciso 2º. E tem alguns que eu não lembro também o dispositivo, né? Então, artigo 5º fala lá. Salvo aquele sigilo. Vai falar sobre a questão do... Por decisão judicial. Minto. Por decisão judicial, entendeu? Então, não é livremente aberto. O cara não vai receber lá e vai abrir lá a correspondência. Não. A Constituição protege direitos às comunicações. E... A não ser com decisão judicial. E existem as outras exceções, outros casos, enfim. Então, nesse caso aqui, essa questão tá errada. Errada. Questão 11. Errada. Vamos pra próxima. Questão 12. O que que tá dizendo aqui? Considerando as regras do direito constitucional, julgue o item a seguir. Considere que Gabriel, brasileiro nato, brasileiro nato, ao retornar para o Brasil, após ter residido há alguns anos nos Estados Unidos, tenha descoberto que fora condenado criminalmente. Ou seja, foi condenado criminalmente pela justiça americana, por tráfico ilícito de entorpecentes. Nessa situação hipotética, Gabriel poderá ser extraditado mediante pedido formal dos Estados Unidos? Galera, essa questão de número 12 aqui, ela tá errada. Porque o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Beleza? Essa é a regra. É nato, não pode ser extraditado. O naturalizado, ele pode, se o que for comprovado, tráfico ilícito de entorpecentes e tal, 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 antes da naturalização ou após a naturalização. E aquela questão também daquela mulher aqui, que foi extraditada, ela perdeu a nacionalidade brasileira. Entendeu? Que ela foi extraditada, ela era brasileira. É brasileira nato. Muito batida essa questão, né? Os professores já comentaram muito sobre isso, mas eu vou dar uma comentada que vale a pena esse tópico aqui. Ela cometeu o crime nos Estados Unidos, veio pro Brasil. Mas o que acontece? Ela já tinha se naturalizado americana. Então, ela veio pro Brasil e os Estados Unidos pediu pra ela voltar, pro Brasil extraditar. Aí falaram que extraditou o brasileiro nato. Não, não extraditou o brasileiro nato. Por quê? Porque ela perdeu a nacionalidade brasileira. Beleza, galera? Então, essa questão aqui tá errada. Só fazendo esse adendo aí. Vamos lá. Considerando as regras do direito constitucional, julgue o item a seguir. Embora os direitos e garantias fundamentais se destinem essencialmente às pessoas físicas. Correto. Alguns deles, alguns, tá? Todos. Alguns deles podem ser estendidos às pessoas jurídicas. Galera, questão correta. Um exemplo disso é o direito à imagem. Entendeu? O cara vai ficar queimando o filme lá da Coca-Cola. E tipo, enfim, né? Só que pode dar processo e pode dar... Ele é considerado como garantia fundamental, estendida a pessoas jurídicas. Existem outros, mas enfim. Dei um exemplo aí. É a imagem, por exemplo. Então, tá correto essa questão. Acerca o poder legislativo... Cadê? Onde é que tá aqui? Renúncia ao seu mandato. Aqui, caso determinado, deputado federal, acusado de corrupção, renuncie ao seu mandato. No transcurso do procedimento de cassação, a renúncia só produzirá efeitos após a decisão final decorrente do referido procedimento. Galera, essa questão tá correta. O que você tem que entender aqui? Deixa eu botar aqui. Correta. Isso aqui eu botei. Tá certo. Vamos lá. Questão 14. O que você tem que entender? Renúncia antes do processo. Se ele renunciasse antes de começar o processo, seria válido. Mas como ele renunciou após o início do processo, entendeu? Então, no caso aqui, ele não vai poder... Cadê? Onde é que tá aqui a questão? Caso determinado deputado federal, acusado de corrupção, renuncie ao seu mandato. No transcurso do procedimento de cassação, a renúncia só produzirá efeitos após a decisão final decorrente do referido procedimento? É isso mesmo, pô. Ele vai renunciar no meio do processo. Aí, o bonitão já sai que vai ser condenado. Ele vai renunciar pra não estar sujeito às penalidades? Óbvio que não, né? Então, essa questão tá correta. Fica atento aí. E outra coisa. Essa questão aqui da cassação. Cadê? Cassação. Ela não se refere a direitos políticos. Ela se refere ao mandato. Entendeu? Ao mandato. Não ao direitos políticos. Não existe cassação em direitos políticos. Entendeu? No Brasil. Existe a suspensão. A suspensão dos direitos políticos. É isso mesmo. Perda, suspensão. Perda, suspensão. Perda. É, tem hipóteses de perda e de suspensão. Tem as duas coisas, né? Então, o que acontece? Existe a... Aqui, no caso, não é cassação. Tem as hipóteses de perda e suspensão. Mas, aqui, não existe cassação em direitos políticos, tá? Isso aqui não se refere... Deixa eu apagar aqui. Fiz uma lambança. Isso não se refere a cassação em direitos políticos. Se refere a cassação de mandato. Vou escrever aqui. Do mandato dele de parlamentar, né? Aqui, ó. É... Mandato. É... Vou escrever tudo, não. Enfim, já tô dizendo pra vocês. É de mandato. Se cassação aqui se refere a mandato, tá? Beleza. Então, a questão tá correta. Bora pra próxima. O constituinte originário atribui o caráter de ente federativo aos municípios. Beleza. E territórios federais? E territórios federais? Não, galera. Território federal não é ente federativo. Ainda que ele tenha conferido autonomia limitada, caracterizada pela ausência do poder judiciário, do ministério público e da defesa de república. Galera, essa questão tá... Tá errada, tá? A questão de número 15 está errada. Território não é ente federativo. Vamos pra próxima. 16. Embora os direitos e garantias fundamentais se destinem essencialmente às pessoas físicas... É, eu acho que eu repeti a questão aqui. Alguns deles podem ser entre estendidas pessoas jurídicas? Correto. Eu acho que eu repeti mesmo. Vamos lá. Conforme a previsão constitucional, o MP, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, integra o Ministério Público da União? Galera, o MP junto... O Ministério Público junto aos Tribunais de Contas não integra o Ministério Público da União. Entendeu? Aí, tá errado, cara. Tá errado. Entendeu? Não integra. Não integra. Não integra. Vamos lá. É... 18. Caso determinado deputado federal acusado de corrupção renuncie ao seu mandato no transcurso... É... Repetido aqui. Mesma coisa. É... Cassação... É... Eu já comentei essa questão aqui. É 18 aqui repetida, tá, galera? Tá certo. 19. É que... É porque acontece... Essas questões aqui são aquelas lá do Drive, tá? Então, eu filtrei e imprimi. Então, tem um gosto que eu coloquei aqui e acabou sendo repetido. Essa 19 aqui, galera... Ela tá certa. Eu vou deixar... Eu vou deixar o... Certo não. Tá errado isso aqui. Eu vou deixar o dispositivo. Ela não abarca... É... Aquilo que a gente estuda. Porque a gente vai até funções essenciais. Isso aqui tá no artigo 195. Mas isso aqui não tá dentro do nosso... Do edital não, tá? Mas como tá aqui, caso alguém tenha curiosidade... Então, parágrafo... Nono, se eu não me engano. Beleza? E tá errado. Vamos lá. A 20 tá certa. É... Julgue o item que se segue... Quer dizer, a 20 agora que a gente vai ver, né? Julgue... Essa aqui tá errada. Vamos lá. Julgue o item que se segue relativo ao público. Considere que determinada entidade de administração indireta... Tenha demitido motivadamente... Após o devido processo administrativo... No qual foi segurado contraditório e ampla defesa. Contraditório e ampla defesa. Ok. Empregado público contratado por meio de concurso... Que for considerado inabilitado para o desempenho das atribuições legais. Nessa situação, a atuação da administração pública foi legítima... Já que o empregado público deve ser considerado... Deve ser contratado após aprovação em concurso público, certo? E pode perder o vínculo por meio de demissão... Motivada após regular processo administrativo... Pessoal... Essa questão também tá correta. O que acontece? O empregado público pode sim ser demitido. Ele não adquire estabilidade. Ele pode ser demitido. Mas a decisão tem que ser motivada. Entendeu? Tem que ser sempre motivada. Então essa questão tá correta. Beleza? E aí a gente termina essa primeira bateria aqui... De questões em direito constitucional. Fomos 20 questões aí. Espero que vocês tenham entendido. E vamos que vamos.